Eu queria dizer que eu não trago nenhuma novidade, o Plano Nacional de Cultura é um instrumento que tem sido constituído junto com a Casa, junto com essa Comissão, saiu de dentro dessa Comissão, foi uma proposta, foi uma PEC do deputado Gilmar Machado, que foi aprovada, se não me engano por unanimidade, não deputado, por unanimidade pela Câmara e pelo Congresso, a cultura no governo Lula passou a ser tratada com uma necessidade tão importante quanto é comida, saúde, meio ambiente saudável, voto, todas essas condições que nós colocamos como elementos fundamentais da estruturação da democracia brasileira, mas a cultura ficava como algo supérfluo, algo secundário, algo prescindível. E na verdade o que houve nesses últimos anos, de ampliação da compreensão da importância da cultura, é que a cultura é uma necessidade básica, todo ser humano tem necessidade de simbolização, de identidade, de reconhecimento, de expressão cultural, individual e coletiva. E se é uma necessidade, é um direito, e portanto se é direito, o Estado brasileiro tem obrigações na realização desse direito. Foi esse o amadurecimento da sociedade brasileira nos últimos anos, porque na época da nossa Constituição, que é o marco histórico da democracia brasileira, a cultura não foi tratada ainda. É a primeira Constituição brasileira que tem um capítulo específico sobre a cultura, mas não tratou a cultura no mesmo patamar da saúde, da educação. Então a PEC que criou o Plano Nacional de Cultura é um amadurecimento institucional importante que reflete esse movimento. É por isso que eu posso falar com tranquilidade, sem nenhuma preocupação de explicar a minha identidade, a identidade do Ministério da Cultura com essa casa e com a comissão que a senhora preside aqui, porque é uma construção conjunta. Nós, no Executivo, estamos procurando fazer um deslocamento importante de uma política pública tratada como secundária para uma política pública fundamental. Todo brasileiro tem direito de acesso pleno à cultura. A palavra pleno aí é fundamental porque o cidadão faz cultura. Então às vezes, apesar do Estado, independente do Estado, Então às vezes isso passa a impressão que o Estado não precisa ter grandes responsabilidades na constituição de um corpo cultural saudável e forte. Mas na verdade o Brasil precisa da contribuição das políticas públicas para amadurecer. Os números culturais no Brasil são escandalosos. Só 5% dos brasileiros alguma vez na vida entrou num museu. Só 13% dos brasileiros frequentam o cinema. Nunca chega a 20% do número de brasileiros que têm acesso ao consumo cultural de áreas importantes da cultura brasileira. Então não basta reconhecer que o povo faz cultura independente do Estado. O grande movimento hoje é a responsabilização do Estado, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, no sentido de disponibilizar recursos para fortalecer políticas públicas que de fato têm condições de garantir o acesso de todos os brasileiros à cultura e garantir o desenvolvimento cultural. Inclusive porque a cultura não é importante somente para o desenvolvimento da condição humana, individual e coletiva. É uma economia estratégica. Nesse momento que nós estamos vivendo, e nesse sentido eu quero parabenizar a comissão por já ter programado a discussão sobre isso, nesse momento de crise econômica, a cultura é um referente importante como parte da política anticíclica que nós teremos que desenvolver no Brasil, porque essa crise que começa no centro, no coração do sistema financeiro internacional, ela não vai desaparecer de uma hora para outra. Mas crise é um momento de desarranjo, mas é um momento de oportunidade também. Foi no enfrentamento da crise de 1929 que os Estados Unidos constituíram essa estrutura cultural poderosa. A terceira economia americana que permitiu que os Estados Unidos tivessem essa influência econômica, política e como um modo de vida no mundo inteiro. E o Brasil tem um potencial. Agora, nossas políticas públicas ainda são embrionárias. Os recursos são insignificantes. O Estado ainda não compreende sua responsabilidade e seu papel no desenvolvimento cultural. Isso eu responsabilizo a todos. Todas as famílias políticas, na verdade, ainda não assimilaram profundamente a importância da cultura no projeto de nação. Não só no sentido de garantir que cada brasileiro tenha capacidade plena de desenvolvimento da sua condição humana, mas no sentido, por exemplo, de uma economia poderosa. E a cultura tem outras funções também. Onde tem desenvolvimento cultural, onde o acesso é pleno, imediatamente o IDH cresce, o nível de violência diminui, qualifica as relações humanas. Então é nesse sentido que nós temos uma responsabilidade imensa de fazer esse deslocamento das políticas culturais para políticas culturais estratégicas, que tenham atenção por parte de todos os entes públicos, que tenham a possibilidade, de fato, de que os entes públicos contribuam para que a sociedade realize plenamente. Porque a característica principal da cultura é que não cabe ao Estado fazer cultura. Cabe ao Estado criar as condições para o desenvolvimento cultural. Mas quem faz cultura são os artistas, é a sociedade civil, são os produtores culturais, são as estruturas que desenvolvem atividades, às vezes atividades tradicionais, às vezes mais ligadas à criatividade. Então é disso que nós estamos falando. E o Plano Nacional de Cultura teve a grandeza de captar muito bem. Nós tivemos em todas as capitais do Brasil discussões. Conformemos mais de 5 mil pessoas nesse processo de discussão do Plano Nacional de Cultura. E tudo isso foi feito em uma parceria do Ministério da Cultura com essa comissão. É por isso que eu não estou trazendo nenhuma novidade, porque foi o trabalho conjunto da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, junto com o Ministério da Cultura. E foi uma inovação esse modelo de trabalho. Antes mesmo de enfiar o projeto de lei, o governo federal reconheceu que o Plano Nacional de Cultura era uma iniciativa dessa casa, dessa comissão, e nós preferimos trabalhar junto desde o início, sem nenhuma preocupação autoral da lei, porque, na verdade, se formam buscar um autor, o autor é um membro dessa comissão e essa comissão é o ambiente de onde nasceu essa ideia importante de amadurecimento institucional da cultura, de formulação de um Plano Nacional de Cultura e de uma formulação aberta com a participação de todos. Então eu queria parabenizar a comissão, parabenizar o Congresso como um todo por essa sensibilização. Nós temos batalhas importantes.